Mãe, vende a sua frente e eu estou fazendo uma abertura diante! ouviêmia ouviêmia foi! padre ? mãe Mano! Chegon o seu detalhe sobre a genérica. Mano, seu detalhe baixo! Mano... goingos ao passar ele na Sc ef... Mããã, seus detalhes dessespés vamos ter de escranger o sininho experto! Agora! Que conversa onde você vaiiencia a explosão? Ta mãe! Qu replayi tudo que você vai fazer com você. A CIDADE NO BRASIL Amém! Se inscreva no canal.